Todos nós vimos filmes de ficção científica. O mundo humano acabou e a Terra se tornou um lugar hostil e perigoso, invadido por animais livres. Mas, é assim que a Terra seria realmente se todos os humanos desaparecessem? Bom, é exatamente isso que vamos ver nesse vídeo. O que aconteceria com a Terra, de uma hora após o desaparecimento dos humanos, até 100 milhões de anos após a sua partida. Quando um lugar é abandonado por humanos, a natureza tende a tomar o controle dessa área. Edifícios em Koleman Skop, na Namíbia, foram tomados por tempestades de areia. A vegetação recuperou a cidade de Hudawan, na China. E os peixes são os únicos que visitam o Shop New Road, em Bangkok, na Tailândia. Nós sabemos que nossas infraestruturas não durarão para sempre, e nem mesmo nós. Mas, vamos imaginar aquisições em uma escala maior. O que aconteceria se todos os humanos desaparecessem repentinamente, sem deixar vestígios? Uma hora depois. Após o desaparecimento das pessoas, as usinas movidas a combustível fóssil ficariam sem combustível, fazendo com que as luzes ficassem piscando ao redor do mundo. As usinas nucleares permanecerão operacionais, mas algumas provavelmente fecharão e entrarão em modo de segurança, para evitar um derretimento parecido com o que aconteceu com a usina de Chernobyl ou de Fukushima. 48 horas depois. As cidades ao redor do mundo ficaram escuras e sem bombas de água funcionando. Metrôs e túneis ao redor do globo, tanques de fermentação e inundação em quase 20 mil cervejarias do mundo, explodem devido ao calor excessivo. Uma semana. Após o desaparecimento dos humanos, instalações de tratamento de esgotos falham sem aquecimento ou ar-condicionado. O mofo cresce rapidamente em superfícies e canos congelam e explodem. Animais domésticos vagam do lado de fora em busca de recursos. Infelizmente, a maioria não está equipada para sobreviver sem os humanos. E eles morrem de fome e desidratação. Os afortunados animais de zoológico escapam, enquanto outros não têm a mesma sorte que a maioria dos animais domésticos. E animais de estimação, que não conseguem sair de casa, morrem em suas casas. Duas semanas depois. Duas semanas após humanos sumirem, 3,5 trilhões de toneladas de lixo deixam de ser coletados e tempestades levaram parte deles para o mar, aumentando a grande mancha de lixo do Pacífico, que tem aproximadamente 1,6 milhões de quilômetros quadrados. Um mês após os humanos. As piscinas de resfriamento de usinas nucleares evaporaram, causando uma série de explosões. Os desastres nucleares espalharam radiação sobre grandes áreas, e muitas plantas e animais que estiverem na região morrem. A radiação também pode causar mutações em alguns seres vivos, causando uma nova linha evolutiva. Um ano depois. Novas plantas e árvores ajudam a remover o CO2 da atmosfera, e, uma vez que gramados bem cuidados, se transformam em campos crescidos. Ervas daninhas crescem em rachaduras nas estradas, e se enraizam em pedras e alvenaria. Dois anos após os humanos. Os fios que alimentam os bondes em San Francisco, Itália e outras partes do mundo iriam se enferrujar e quebrar. As plantas e ervas silvestres invadem as plantações que, uma vez, sustentaram a humanidade. Três anos depois dos humanos. A Estação Espacial Internacional finalmente perde sua altitude e cai no solo do planeta. Cinco anos depois. Os relógios humanos, alimentados por baterias de íon de lítio, ficam sem energia, mas o tempo continua passando normalmente. Uma década depois da humanidade. O metano que vazou para os edifícios, para as passagens subaquáticas do metrô, se inflama e causa grandes explosões em cidades de todo o planeta. A represa de Fawson, na Califórnia, e sua enorme quantidade de água, iria se romper e liberar a água da barragem. E isso iria destruir algumas regiões e outras barragens. Enquanto várias outras barragens ao redor do mundo, também iriam seguir esse mesmo exemplo. Quinze anos depois. Carros e aviões abandonados e outros meios de transporte iriam se corroer. Mas, plásticos sintéticos e pneus de borracha podem durar séculos. 25 anos depois dos humanos. Estruturas de concreto iriam rachar e desmoronar, por ciclos de congelamento, de gelo e plantas. Arranha-céus em todo o mundo começam a entrar em colapso. 30 anos depois. Os satélites humanos com baterias descarregadas caem na terra em grande parte, muito provavelmente queimando na reentrada. 75 anos depois. Na Austrália, a opera de Sydney desmorona e acaba afundando direto para o oceano. 100 anos depois. Os cabos humanos acabam enferrujando devido ao colapso de pontes de todo o mundo. 110 anos depois. Nesse tempo, as águas dos oceanos transformaram as plataformas de petróleo que, nessa altura, já estão afundadas em ecossistemas subaquáticos. 150 anos depois. A essa altura, o clima do planeta esfria. Vancouver e outras cidades do norte são lentamente soterradas sob camadas de neve e gelo. Túneis de metrô desabam e as ruas acima deles também. 175 anos depois. A vida finalmente retorna às antigas zonas mortas, em torno das usinas nucleares. 500 anos depois. A última escova de dente de plástico finalmente se decompõe. As florestas voltaram ao estado que tinham há 10 mil anos, já que a maioria das construções de concreto se desintegraria completamente e se transformam em pó. Nessa altura, a civilização humana estaria quase completamente soterrada por água, areia, terra e outras vegetações. A China está quase decadente, embora as pirâmides do Egito permaneçam, mas logo também serão engolidas pelo deserto. Os três rovers lunares, deixados para trás pela missão Apolo, sobrevivem na Lua. Eles permanecerão como um dos últimos vestígios da humanidade. Há 20 mil anos, as sementes finais do Svalbard Global Seedboot, que detém a maior coleção de diversas sementes do mundo, acabam morrendo. 1 milhão de anos. Já se passou um milhão de anos, e o lixo eletrônico, como celulares e computadores abandonados, podem levar de um a dois milhões de anos para se decompor inteiramente. O último material será a classe que conterá a mensagem para a vida alienígena além da Terra. Mas, se ninguém o encontrar, o disco de ouro a bordo da sonda Voyage será danificado por detritos espaciais. 10 milhões de anos depois. Há uma pequena chance de que o carro Roadster da Tesla, que foi lançado no espaço em 2018, colhida com a Terra ou com Vênus. 100 milhões de anos depois. A única evidência que resta, provando que os humanos, uma vez viveram nesse planeta, são agora os ossos fossilizados. Bom pessoal, o vídeo fica por aqui. O que acharam de tudo isso? Gostaria de ouvir a sua opinião. E se você gostou, deixa seu like aí por favor, pois isso valoriza muito todo o trabalho feito por aqui. O vídeo acaba aqui. E até mais. Gostaria de ouvir a sua opinião. 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 E aí